Fala galera, aqui quem tá falando é o Jonas Hoje eu vou gravar um vídeo de Dark Ride, só que não é o normal, é o Classic O Classic, o vizinho mais filha da mãe de todos Tô fazendo um vídeo especial aqui de 20 inscritos, tá? Tá, muito obrigado aí pelos 20 20 estão aí, 20 inscritos Brincadão, brigadão, 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 sério velho Muito bom Mas não vai me madir de volta não Entendeu? Estraguei aqui um pouquinho também Peguei Peguei o cartão azul Aí você abre aqui ó Olha o cartão, olha o cartão amarelo ali Ai eu não olhei o código mano, que burro velho Deixa eu ver o código O código é 8932 8932 Tá Eu sei que fica doidão 8932 Tchau 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 Me desculpa se eu estraguei a curtição do dubstep de vocês, do comercial. Eu não sei se eu estraguei a curtição do dubstep de vocês, do dubstep de vocês, do dubstep de vocês. Eu não sei se eu estraguei a curtição do dubstep de vocês, do dubstep de vocês. Eu não sei se eu estraguei a curtição do dubstep de vocês, do dubstep de vocês. Vai se ferrar o vizinho. Vai se ferrar o vizinho. Eu não sei se eu estraguei a curtição do dubstep de vocês. Eu não sei se eu estraguei a curtição do dubstep de vocês, do dubstep de vocês.